Como a gente pode evitar ou até vencer a depressão através dos conceitos e conselhos do judaísmo? Se você começar a pensar, a nossa geração está sendo agredida fortemente quanto à depressão, quanto à ansiedade, quanto à tristeza. É claro que não existe uma força do além que ataca e agrede. Nós mesmos nos agredimos através da ignorância, através do estresse que a gente aceita sobre nós mesmos, da falta de ferramentas que nós temos e de tudo mais que ocorre, seja da nossa culpa ou não. A tristeza e a depressão já foi falada pelo Reb Narman de Bresliff como a pior das doenças, da qual a pessoa pode não ter doença alguma, mas se ela começa a ficar triste, todo o corpo dela pode adoecer. A depressão, que obviamente é uma doença, transtorno de ansiedade que obviamente é um diagnóstico, pode fazer com que todo o resto do corpo comece a adoecer. Ao passo que uma pessoa que tem uma doença absurda, talvez chamada até de fatal, no estágio terminal, se a pessoa tiver alegria e confiança, ela pode vencer. A Shem, através dos seus milagres e bondades, pode fazer a pessoa vencer. Eu quero provar para você que assim é. Iakov, terceiro patriarca, ficou 22 anos sem receber nenhuma profecia do todo poderoso, porque estava muito triste acreditando que seu filho havia morrido, Iosef. Depois que ele descobriu que seu filho estava vivo, imediatamente na mesma passagem, a Shem fala com Iakov e diz que de fato o filho dele está vivo. Pessoal, olha isso, isso é apenas um pequeno caso mostrando o perigo da tristeza, da raiva, enquanto isso pode se transformar em depressão. O título desse vídeo é de propósito, como você pode evitar a depressão, porque é uma batalha muito mais fácil. E depois como você pode vencer e trabalhar em cima da depressão, que é obviamente uma luta mais difícil. Primeira regra, pare de tentar vencer todas as batalhas de uma só vez. Se está difícil lidar com a depressão, não tente ao mesmo tempo manter uma dieta perfeita, um corpo perfeito, um trabalho perfeito, uma maquiagem perfeita, uma atitude em relação às outras perfeita, porque não dá. Você precisa escolher as batalhas da vez, escolha as suas batalhas. Quem costuma escolher as batalhas costuma também vencer elas. Quem é acudido por todas as batalhas, por uma guerra de uma vez só, costuma perder. Então, se você está passando por um transtorno, se você está querendo evitar uma depressão ou já está dentro dela, não é agora a melhor alimentação do mundo que vai fazer você ser uma pessoa não depressiva. Não é a ginástica mais completa do mundo que vai deixar você a melhor pessoa do mundo e mais curada. Busque se mimar um pouco. Busque saber se permitir errar um pouco. Não queira se manter perfeito o tempo todo com os outros. Se permita falar menos, dar uma resposta mais curta. Permita-se, às vezes, numa conversa longa e desagradável, aquela conversa que normalmente você só fica escutando e aguentando a outra pessoa, se permita dizer, olha, eu vou ter que ir embora, eu peço desculpas, eu não posso ficar mais conversando. Não seja aquela pessoa que é o orelhão escutando tudo e a todos quando você está mal. Não seja aquela pessoa que é obrigada a aceitar tudo quando o justo está na hora do outro também aceitar um pouco a tua dificuldade. Seja aquela pessoa que, por mais difícil que seja, se imponha, nem que seja um milímetro, nem que seja um pequeno centímetro, um passo de formiga, mas se coloque. Mostra que está difícil para você, que você também é ser humano, que você também é frágil, que você também é barxeverá. Em hebraico, seria uma pessoa que também pode quebrar, ela é humana. Você não é um domo, um homem de ferro, que pode aguentar o tempo todo, tudo e a todos? Se permita mais. E quando eu falo se permita mais, eu não estou dizendo vá se adrogar, traia, Deus me livre um relacionamento. Deus me livre, nada disso. Se permita um pouco. Come um chocolate, saia um pouco da ginástica, se permita sair um pouco antes do final do dia de emprego, do trabalho, caso seja possível, pegue férias quando possível, busque explicar para o teu cônjuge, para as pessoas que estão à tua volta, o quanto está difícil para você, mesmo que seja em poucas palavras. Está difícil e não estou conseguindo. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda é uma ótima forma de vencer uma batalha. Se permitir é uma ótima forma de vencer a batalha. Colocar um pouco de limite nas pessoas à tua volta é uma forma de vencer a batalha. Saber dizer um pouco de não. Não se diz várias formas. Uma delas é, como eu disse, não posso ficar agora conversando aqui, escutando tudo. Eu peço desculpas, eu preciso ir para casa, eu estou atrasado no meu trabalho. E nesse caso é permitido até mentir. Porque uma pessoa que está em depressão ou entrando numa depressão, ele está entrando num estado que pode derrubar várias outras boas ações. Então nesse caso é permitido, inclusive, mentir pela Torá. Lechanot. Você pode mentir, nesse caso, para você se resguardar, para você se proteger. Eu não estou dizendo mentir porque eu estou afim, porque eu quero brincar com os outros. Não, mas eu preciso agora me resguardar. Às vezes estamos tratando até de subsistência, de risco de vida, de mantimento mínimo de uma vida comum e com pouca dignidade, às vezes mentir. Pessoal, a depressão é muito séria. Eu falo isso porque, como em alguns vídeos já falei, já me abri com vocês, eu já passei anos por grandes crises ou transtorno de ansiedade, porque eu não sei a diferença exata entre os nomes. Já passei por depressão, já passei anos, principalmente no começo, entre noivo e primeiros anos do casamento, tomando remédio para a ansiedade. Eu falo, não sou na posição de rabino que estuda sobre o tema, eu falo na posição de alguém que viveu na pele por anos. E sabe o quanto é degradante? Toda pessoa que passa por depressão ou testes, sabe do que ele mais precisa? Sabe o que é o top 1? O top do top é uma pessoa ao lado que a ame de todo o coração. Se você tem alguém que confia em você, se você tem alguém que ama você, se você tem alguém que viveria e morreria por você, conte com ela. Conte mais com ela. Se abra, diga sobre a dificuldade que você está passando, nem que seja por escrito, nem que seja demonstrando com poucas palavras, já que é difícil uma pessoa que está em depressão, passando por transtorno de ansiedade, falar muito. E você que está passando por isso, eu sei que quando a pessoa está assim, ela se frustra com tudo. Ela se frustra com o que ela faz e com o que ela deixa de fazer. E aí, a vida vira um inferno. Então, em tiros rápidos, em flechadas rápidas, peça ajuda. Às vezes é marcar um médico e desligar o telefone e falar que acabou. É uma atitude de supetão chegar para alguém das famílias que você ama, um amigo que fala, estou precisando de ajuda, estou precisando de ajuda, estou precisando muito, me ajuda. É em tiros rápidos, em momentos rápidos, que levam pouco tempo, que você dê um passo grande, que você demonstra que você precisa de acolhimento, de amor. Porque são nessas pequenas atitudes que você pode salvar a tua vida, salvar o teu futuro, salvar o teu lar, salvar o teu casamento, salvar os teus filhos, salvar tudo à tua volta. Não deixe que tudo vire pó, apenas porque está difícil. Porque se você não fizer nada, vai continuar difícil. Essa é a única coisa que você precisa fazer com toda a força. É a consciência de que você precisa de alguém de fora, que assista toda a prisão que você se encontra para saber como tirar você da prisão. Quando você está dentro de uma grade, quando você está dentro de uma sala quadrada de prisão, você não consegue saber e ver como você pode sair de lá. E eu estou traduzindo para vocês frases da nossa Guimarã, conceitos da Kabbalah. Uma dessas é a frase da Torá que diz que nenhum preso consegue se soltar vendo de dentro. É um conselho da nossa Guimarã. O preso só consegue sair da prisão quando alguém de fora enxerga as saídas e tira você. Ou o livro Caminho do Justo, que fala que os sábios são aqueles que ficam em cima dos muros de todo aquele caminho que você se perde. Porque quando você está andando por todos aqueles caminhos que você não sabe, mas já está perdido, quem consegue abrir uma porta para você? Quem consegue te dizer para onde ir? São aqueles que estão em cima, que são justos, aqueles que já passaram, já experimentaram, já sabem o que fazer. Eles apontam para você. Eles apontam e eles começam a dizer, olha, é assim que você vai sair desse caminho tortoso, é assim que você vai sair dessa sala escura, porque eu fiz assim, eu ensinei meus alunos a fazer assim e eu digo para você também fazer desse jeito. É dessa forma que a gente consegue escapar das garras da tristeza e do desespero, ir para os braços de Hashem, partir para uma vida de luz, uma vida de sucesso, que, claro, está repleto de estudos da Torá, está repleto de mandamentos da Torá, está repleto de boas ações e de atitudes que são renovadoras para toda a nossa vida. Vai Torá, Torá na veia!